Olá pessoal, estamos aqui na padaria 2000, eu Gerson Camargo, chefe pâtissier, vou apresentar uma torta Cical, usando toda a linha aqui, ou parcialmente, alguns produtos da linha Cical. Então nós, para essa torta especial, para o dia das mães, nós temos aqui, chocolate meio amargo Cical, cacau em pó 100% Cical, chocolate branco Cical e chocolate ao leite Cical. Vamos começar a fazer aí um passo a passo. Vem comigo, vamos acompanhar. Olá pessoal, dando continuidade aqui a nossa torta especial para o dia das mães, nós vamos preparar a base. A base é um biscuit de chocolate. Então nós temos aqui os ingredientes que compõem essa receita. Primeira coisa que eu vou fazer, né, dentro dessa receita, bater aqui um creme com ovos, que tem 30 gramas, 60 gramas de gemas e 34 de açúcar. Isso tudo aqui nós vamos bater e montar um creme. Pode botar aqui em velocidade máxima. Então aqui chegamos ao ponto desse primeiro creme e isso aqui nós vamos reservar. aqui nós vamos bater uma clara em neve. Temos aqui 75 gramas de claras e 30 de açúcar. Creme pronto, clara em neve já pronto. Vamos adicionar aqui. Mexer aqui delicadamente para que nós não venhamos perder esse ar que agregamos. na hora do batimento. E agora aqui entra o cacau e a farinha de trigo. 30 gramas de farinha de trigo e 25 de cacau. É 100%, tá? Aos poucos. Mexendo delicadamente aqui também. Esta farinha e o cacau, elas já foram peneiradas, por isso que coloquei aqui todas juntas. Agora com a massa pronta, vamos despejá-la aqui num tapete de silicone. Aqui conseguimos fazer uma placa aqui fina. Esta vai servir de base para a nossa torta. Uma espátula de confeitar bolo. Vou alisar aqui para que ela se mantenha na mesma espessura ou espessura aí de pelo menos de 3 milímetros, mais ou menos depois de assado. Aqui já está no tapete de silicone. Agora nós vamos levar o forno turbo em torno de 160 graus, forno de lastro em torno de 180 graus e o tempo é a mesma coisa, entre 10 e 12 minutos. Seguindo a nossa receita, agora nós vamos preparar um creme inglês. Isso que vai servir de base para as 3 mousses que nós vamos preparar. Nesse creme inglês, nós temos leite, 140 gramas e creme de leite fresco, a mesma quantidade, 140 gramas. Isso nós vamos ferver. Assim que ferver, nós continuamos aqui o processo com gemas e açúcar. Aqui nós temos 25 gramas de açúcar e 55 de gemas. Isso nós adicionamos aqui nas gemas e vamos bater um pouquinho aqui com o próprio fuê, manual mesmo. Agora que o leite e o creme de leite já estão fervendo, eu vou verter um pouco aqui dentro, somente um pouco, não mais que 50% do total que esteja aqui dentro. Assim que misturar, volto tudo para a panela e ao mesmo tempo segue aqui fervendo e não parar de mexer. Esse creme, ele só precisa chegar na temperatura de no máximo 82 graus. Mais do que isso, essa gema começa a cozinhar e eu deixo de ser um creme, deixo de fazer um creme. 82, não preciso mais. Aqui nós temos que tirar e já esfriar ele automaticamente, senão essa gema aqui continua cozinhando. Continuando aqui a nossa receita, nós temos aqui a nossa primeira mousse, onde ela vai levar 175 gramas de creme inglês, 30 gramas de massa de gelatina, já dissolvida. Isso nós mexemos e já também colocamos 255 de chocolate branco cicalo. Isso vamos mexer tudo, vai ficar homogêneo, vai ficar uma espécie de uma ganache. Agora entramos com 265 de creme de leite fresco batido em ponto de chantilly mole. Vamos adicionar uma terça parte, colocamos a segunda parte, para o ideal que se mexa do centro para fora, levemente, para que esse ar não venha a se perder. Colocamos a última parte aqui, continuamos o mesmo processo até ficar homogêneo. Nossa segunda mousse, já vamos preparar ela, seria uma mousse de chocolate ao leite. Aqui nós temos 175 gramas de creme inglês, isto eu vou agregar 21 gramas de massa de gelatina, mistura no creme inglês. Logo em seguida, chocolate ao leite cicalo, 250 gramas. O processo é o mesmo do branco, isso aqui vai ficar uma ganache. Agora sim, 265 gramas de creme de leite fresco, já batido aqui em ponto de chantilly mole. Adicionamos também uma terça parte, misturamos bem aqui. Segunda parte, mexendo aqui agora do centro para fora, suavemente aqui para não se perder esse ar. Terceira parte. E aqui está pronta a nossa segunda mousse. Vamos preparar a nossa terceira mousse, agora de chocolate meio amargo cicalo. Nós já temos aqui o creme inglês, 175, 10 gramas de massa de gelatina, já também dissolvida. Chocolate meio amargo cicalo, 210 gramas. Mistura bem isso aqui para ficar bem homogêneo. Aqui já temos uma ganache lisa, brilhante e elástica. Aqui nós já podemos agregar o creme de leite fresco batido em ponto de chantilly mole, 265 gramas. Finalizando aqui com a terceira parte. E está pronto a nossa terceira mousse. Bem pessoal, agora nós vamos montar a torta com as três mousses, tá? Vamos colocar aqui uma terça parte desta forma com a mousse branca, tá? A mousse de chocolate branco. Agora nós vamos levar ela ao freezer por uns 10 minutos, de 5 a 10 minutos, até ela pegar uma consistência para colocarmos a segunda mousse. Dando continuidade a nossa mousse, vamos colocar a mousse de chocolate ao leite cical, tá? Vamos preencher aqui mais uma terça parte, ok? Isso aqui a gente volta de novo para o freezer por mais uns 5 ou 10 minutos. Vamos lá pessoal, completando a nossa torta agora com a última mousse de chocolate e meio amarro cical. Essa preenchemos até a borda, porque aqui vai também, para fechar ela, o nosso biscuit que nós preparamos logo no início da receita. Agora ela volta para o freezer, tá? Para ela congelar essa peça, para fazermos a cobertura. Continuamos aqui com a nossa torta, agora nós vamos preparar uma cobertura para ela, tá? É uma glaçagem que nós vamos preparar, uma glaçagem vermelha para fazer essa cobertura. Temos aqui 150 de água com 240 de açúcar e 240 de glucose branca, tá? Glucose de milho. Aqui ela vai ferver até 103 graus, tá? Pessoal, depois da calda pronta, né? Estamos aqui, vamos continuar o processo de fazer essa cobertura. Massa de gelatina, 70 gramas. Leite condensado, 140 gramas. Misturamos, até ficar homogêneo. Tá pronto esse processo. Agora nós vamos transportar tudo para esse copo, onde nós vamos poder mixar. Então nós temos aqui chocolate cical branco, 210, com 100 gramas de geléia de brilho, mais a calda, que ainda está quente. Isso vai permitir que o chocolate se derreta por completo. Nós vamos mixar isso aqui um pouco, já para derreter e formar uma calda, uma cobertura. Nesse momento a gente coloca dióxido, somente 2 gramas. Aqui também eu já posso colocar o corante vermelho lipossilúvel, 3 gramas. E automaticamente também já posso colocar o pó dourado, 1 grama. Agora aqui ela vai descansar, esfriar até entre 30 e 35 graus, para ser aplicado na torta. Dando continuidade à nossa torta aqui, finalização, já temos aqui a glaçagem, que é a cobertura da torta, tá? A torta aqui já está congelada, que vai receber essa cobertura, essa glaçagem. Também temos uma outra versão dela fazer aqui mini, tá? As pequenininhas, em monoporções. Nós vamos utilizar aqui uma textura nela, para a gente colocar ela como decoração. Então aqui a glaçagem, ela já está pronta, a 30 graus. Nós vamos derramar aqui em cima. Automaticamente, por ela estar congelada, a sua gelificação é rápida. Ok? Enquanto ela vai gelificando aqui, nós vamos fazer a textura já na mini tortinha. Então aqui, percebe que já parou a gelificação dessa glaçagem, é o momento que nós podemos tirá-la da grade e transportá-la para um prato. Pessoal, finalizamos a nossa torta, aquela decorada, bonita aqui, toda espelhada, tá? E para essa torta aqui, nós utilizamos, cical, chocolate meio amargo, cical, cacau em pó 100%, cical, chocolate branco e cical, chocolate ao leite. Essa é uma torta especial aí para o dia das mães, é uma torta 3 chocolates. Espero que tenham gostado, né? E produzam, façam isso, porque as mamães merecem. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto